Eu vou começar esse vídeo Vai cair Marina Gente, esse vídeo ficou muito comprido Mas muito legal Eu espero que vocês gostem Esse vídeo é uma surpresa Para Mari Gamer Army Então Mari, eu espero muito que você goste Um beijo, já deixe seu like Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo Para um amigo E pede para um amigo compartilhar para outro amigo Um beijo e se fique com o vídeo Um beijo e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo Um beijo e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo Para Miralit angle Um beijo e se inscreva no canal, compartilhe este vídeo Um beijo e se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto